A SERPENTE E O PIRILAMPO Certa vez uma serpente começou a perseguir um pirilampo, cheio de medo o pirilampo fugia rapidamente, mas a serpente insistentemente continuava atrás dele, e isto durou até que no terceiro dia de perseguição, o pirilampo já sem forças para continuar a fuga, resolveu parar e perguntar a serpente, Posso te fazer três perguntas? Não costumo abrir esse precedente, mas já que vou te devorar, pode perguntar, Pertenço a sua cadeia alimentar? Não, já te fiz algum mal? Não, então por que você quer acabar comigo? É porque eu não suporto ver você brilhar. Você percebeu, nesta pequena história, o quanto a inveja é sem lógica e má? Tome cuidado com quem você se abre na vida, e peça sempre a Deus, se seu brilho incomoda os outros, para te guardar e te livrar dos olhares e das ações daqueles que querem apenas o seu fracasso e a sua queda. Amém. 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 Amém.